Tô com a camisa do Flamengo De gocada Tem um olhar de verdade Passa a visão da quebrada Se ela quer ferir Só tem a pistada Que o Didi Tata com a cintura brava Tata com a cintura brava Tchereca malvada Tchereca malvada Na barriga de trava Tchereca na gloc e a jada E a um meia noite toda Pra não passar batido Só na intenção Dos meninos morrendo Sem banca a bebida O seio é só amigo Vou falar minha opção Vem mulher sair da rica Tchereca carregado Torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo bolado Tchereca carregado Torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo bolado Tchereca carregado Torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo bolado Trafica da boca que faz o sexo bolado Me desculpa pai Me desculpa mãe Eu vou salvar o jefe da Cintura e Guilherme Quando eu se entrei Pela primeira vez Com o berço me apaixonei Com o berço me apaixonei Quando eu conheci os dois E logo o que eu fui Poxa, 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 poxa Vem o DJ Vem o 4 no motor Vem o DJ Vem o 4 no motor Vem o DJ Vem o 4 no motor Vem o DJ Toma, 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 toma Poc, 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 poc Toma, toma, toma Poc, 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 poc Toca a camisa do Flamengo, de vontade A cidade passa a visão da quebrada Se ela quer ferido, toque a vitada Que o DJ tá vindo Tá tá com a cintura braba Poxa, poxa, poxa Tá vindo Tá tá com a cintura braba Tchereca malvada Tchereca malvada Tava e destrava Tcheka na glock adiada E arrumei a noite toda Pra não passar batido Só na intenção Dos menino rindo Vem banca bebida O seio é só amigo Vou falar minha opção Vem morrer sair da rir Tcherecaje Tchereca Me sorrisse Tchereca Kes hâmica Tchereca Muitos Tchereca 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 Vai Tati, volta pra ele Esse é o BH Shake, um whilst do momento Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Pki pa, pki pa Pki pa, ppl Tchau, tchau.